Maria, você tá brincando comigo. Não tô brincando. Mano, você sabe que eu sou muito cagão. Olha isso, eu tô tremendo. Gente, a gente tá aqui na cozinha comendo. E daí na hora que a gente tava... Ah, velho, não para, velho. Eu tô morrendo de medo. Eu tô bem aqui comendo. Eu tô bem comendo. Eu tô indo lá comendo. Daí na hora eu olhei pra janela e levo um punto. Pra aquela janela assim. A gente vai com a parte de mão assim, olha. Daquela janela assim. Não, velho, não para, velho. Dinheiro, assim, ó. Vocês tão brincando. Vocês não tão brincando? Não, a gente não tá brincando. Cadê o João? Já tá tarde, cadê o João? Vamos lá, fica com ele. A gente vai com o punto preto. João! João! Mano, vocês tão brincando. Vamos ver se ele tá na sala. Ah, não, velho. Nossa senhora. Oi, João! João, eu tô tremendo. Eu não tô acreditando também. Você viu, Carlinhos? Não viu? Eu liguei a câmera no meu... Não, eu liguei a câmera na janela. Não sou um punto preto com a batida assim, olha. Fez mesmo. Ah, não. Ah, não. Vocês tiverem a câmera de pé? Não, velho. Eu sou cagão. Com essas coisas eu não brinco. João. Ah, para, não. Para, João. Ah, para, velho. Não, eu não vou gravar. Eu tô tomando serial. Eu tô tomando serial. Vocês gravam, né? Tô tomando serial. Caramba, João, velho. A gente tá dando um impacto que na hora eu acho que a gente não viu o preco. Tá lá, só pra ver. Eu batido assim, ó. Eu batido assim, ó. É, na hora que a gente viu o punto, a gente fez... Ali, no vidro? Na hora que a gente foi virar ali, eu vi uma máscara, tipo, sei lá. Não, não. Tipo... Tipo... Ah, velho, que susto. É, na hora que a gente virou, eu falei que eu vi alguma coisa. Eu tô... Eu até fora. Não, João, eu quero parar, eu quero parar, é sério. Segura, segura, relaxa. Não. Passou tão rápido que eu não vi a máscara. Mano, eu vi ali, passou ali. Passou ali, passou ali, real. Passou ali. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Pela janela ali, onde eu vi. É tudo fora, então, é tudo fora. Aquilo é porta? É, 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 é. Mano, tá bom. Se quiser, é que ele não vai entrar. E pela frente, será que ele sai? Mano, eu não sei se eu faço isso. Não, eu não vi isso. Só que nem essa escada, meu. Mas tem uma porta lá em cima. Mas aí se eu pegar aqui, já é, acabou. Melhor a gente dar a volta, mas eu não conheço a casa. Vem, vem, vamos fazer uma estratégia, sei lá, é melhor. Mano, eu vou voltar. É que é uma coisa aberta, né? Mano, eu duvido isso aqui, dá muito medo. Toma. Gente, ó. Calma. Deixa eu falar um negócio. Calma. Tem muito vírgula aqui, a gente ficar aí na frente, pelo menos a gente consegue correr pra rua, a gente consegue fazer qualquer coisa, entendeu? Eu acho que é melhor. Vocês querem subir? Vamos fazer uma votação. Tem vontade. Eu prefiro subir. Eu prefiro subir. Todo mundo. Ah, João. Abriu sozinho a porta. Abre! 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 Vai, vai, vai! Corre! Vai, vai, vai! Corre, corre! Ele tá vindo atrás, corre! Mano! Gente! Tá muito escuro aqui. Fui eu que bati a porta. Vem pra cá. 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 Ô, João, para. Eu tô aqui. Pera aí, gente, ó. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vamo se trancar. Ô, João, quer pular aquele muro ali? Pula o muro. Eu já pulei no muro. Dá pra dar uma volta. Que susto, Maria. A gente tem que pular o muro. Não é pra lá não. Mas eu acho que eu vi alguma coisa ali em cima naquela janela. Ele tá ali. Ele tá ali. Ele tá ali. Na porta? Eu vi. Eu vi na porta. Gente, a gente não pode subir. Eu vi alguma coisa naquela janela ali, ó. Ele tá em todo lugar? Ele tá em todo lugar. Ai, gente, eu nunca vi isso na minha vida, João. Eu vi alguma coisa na planta. Eu vi alguma coisa aqui, hein? Tem alguma coisa ali. Gente, alguma coisa aqui, João. Eu só não sei o que que é. Será que é o... Ai, eu vi. Passou, passou. Ai, ai, ai. Passou, ai. Passou, ai. Passou por onde? Passou aqui. João, você vai... Vai, João, passa. Correu aqui. Correu aqui. Tenho, 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 tenho. Tenho, tenho, tenho. Tem, tenho. Vamo subir, vamo subir. Vem, vem, vem. Mano, eu nunca vi na vida, João. Eu nunca vi isso na vida. Mano, eu nunca vi na vida. Mas aqui é muito estranho, velho. Gente, vocês vão subir? Sim. Sobe, sobe, sobe. É melhor, é melhor. Vamo, mano. As crianças tão manhã de medo. Tão. Eu também, João. Mas vamos pensar racional, velho. Você me protege. Relaxa, relaxa. Sei lá, mano. Ele apareceu aqui. Olha esse pau. E esse pau aqui? Não é pau, é de pizza. Mano, as meninas falaram que ele apareceu aqui. Beleza. Só que a primeira vez que eu vi ele, ele tava aqui perto desse saco. Nenhum, nenhum papel aí. Vê se você não acha nada. Eu não tive nada. E não adianta a gente querer sair procurando, porque tem muito mato. Uhum. Caraca, eu não tô nem com meu celular. Porque se for alguma... Sei lá. Não é que é um cúmplice do anônimo. Vai que é um anônimo 2. Vai que eu não sei. Mano, mas é muito feio, João. Eu não consegui reparar na cara de ele. Nossa senhora. Eu vi uma máscara... Não sei, não é assustadora. É colorida. É meio estranha. Meio com uma tinta. Sei lá. Vamos lá pro fundo ali, ó. Mano, deve ter alguma coisa. Não é possível. Não tem porquê. Sabe aparecer? Assustar a gente já é. O problema é que eu tô pensando nisso. As crianças tão morrendo de medo. Tá. As crianças, pô, tem cara de choro. João, vamo, vamo, vamo procurar, véi. Mano, deve ter alguma dificuldade. Nada, nada é assim de nada. Vamos ver. Você já tô nisso. João, João. Parece que eu vi alguma coisa ali. Vem! Corre! Tá ali, tá ali. Mano. O que é isso? Tá vindo atrás, você tá correndo. Corre, corre. Corre, corre. Cuidado. Cuidado com a escada, cuidado. Gente, vem aqui. Tá todo mundo aqui? Tá todo mundo? Tá tudo bem? Tem alguém só ali? Tem alguém só ali. Entra, cara, gente. Entra, fecha a porta. Deixa eu explicar. Eu canso você. As meninas viram um vulto na cozinha. Eu não sei o que é. Eu e o Ariel. Tá. E tem um cara, um palhaço, sei lá o que que é. E a gente só não sabe o que é. Se é um jogo, se é um cara que... Tranca a porta. Tranca a porta. Tá pegando. Tá fazendo aqui? Não é nada, não é nada. Não é nada. Não é nada. Calma. Não é nada. Não é nada. Não é nada. Não é nada. Calma. Deixa eu ver, João. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos ir, vamos ir, vamos ir. Não tô entendendo nada. Você ouviu direito, João? Gente, tem gente aqui. Vamos lá. Gente, é melhor ficar alguma... É melhor a gente ficar... É melhor a gente deixar algumas pessoas aqui, véi. É perigoso. Não, não sei. Vamos ir. Vai geral, vai geral, vai geral, vai geral. Vai geral, vai geral. Vai geral, vai geral. Mano. Dá pra ver aí alguma coisa na piscina? Sim, sim. Tava na piscina da última vez. Tava aberto. Tava aberto. Tava aberto. Mas tava aberto já, né? Não. Não tava. Eu falei que eu vi alguma coisa aqui. Deixa eu filmar, deixa eu filmar. Meu quarto sempre fica tudo fechado. Meu quarto sempre fica tudo fechado. Meu quarto sempre fica tudo fechado. Fecha a porta, alguém vai ter que fechar a porta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mano, cuidado sempre. Não tem nada. Não tem nada. Cuidado. Gente! Tá ali, tá ali, tá ali. Tá ali, tá ali. Cuidado, Maria. Cuidado, Maria. Cuidado. Não! Ai! Meu Deus! Meu Deus! Gente, você chama de brincadeira. Não é brincadeira, mano. Certo? Eu não fiz as pontas numa porta. Tinha uma também na porta e ela subiu. Não tem chave. Olha isso. Não tem chave. Nossa. Tinha uma mesmo. Ah, mano. E eu falei que eu vi alguma coisa aqui em cima, só que eu vi no outro quarto. Gente, vamos descer. Vamos lá. Vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Se for pra tentar fazer alguma coisa, a gente não faço. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. É perante, é perante. Só vai, sem eles. Mano, isso não é assim. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. João, cuidado, João. Cuidado. Eu vou tentar entrar pra cima deles, sei lá. Eu vou tentar ir pra cima deles, sei lá. Eu vou tentar ir pra cima deles. Eu vou tentar ir pra cima deles. Porque eles não vão conseguir pensar racionalmente, sabe? Isso aqui é um jogo. Olha lá. Eles vão se desesperar. Eles vão se desesperar. Fica de olho neles. Fica de olho neles. Eles vão se desesperar, João. Vai você e a Maria atrás dele. Atrás também. Pra ver quem é. Pra ver quem é. Vai por ali. Vai por ali. Vai pela sala. Gente. Vem pra lá. Vem pra lá. Vem pra lá. Eu não tenho que ir pra sala de jantar. Eu vou fazer o quê? Eu sei que esse cara quer. Tem uma parte lá que dá pra vocês. Não queria ir pra cima deles. João, vai. Calma, gente. Vem, gente. Vem, gente. Calma. Ele passou? Ele tá saindo. Saiu. Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Fechou. Fechou. Sim, sim, sim. Não, eu acho que não tá, não. Não, não. Não, não. Eu por quê? Vocês viram coisa ali. Tem uma coisa aqui. Não houve coisa ali em cima? Não. Não. Não.